Por onde estou, sempre haverá você Alô, oh baby, alô Foi bom te conhecer, prazer demais Não nos veremos mais, pra nós atrás Fique só com os sonhos meus Não me leva mal, não é nada pessoal Fara, fera radical Viver além do bem e do mal Viver 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 além do bem e do mal